Música Nosso quinto dia no Atacama, saímos por volta de 8h30 da manhã com destino ao Salar de Itália. Tomamos a Rota 27, rodovia que termina na fronteira com a Argentina. Após 40 quilômetros, demos uma parada em local para tirarmos fotos. Música 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 o idioma? Kunza. Kunza é o idioma original do Atacameño. Atacameño é o nome espanhol. Un macho rompido. o produtor, pode valer 1.500 dólares, então é um bom negócio, digamos, a criança de Young. Olha, a demarcação troca amarilla porque aqui começa a zona das neves. Conforme avançamos, reparamos que a vegetação some totalmente. Puro deserto, nem uma vegetação. E aí este ponto. Este é a Alta Codillera. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento, saímos da Rota 27, entrando numa parte da Reserva Nacional dos Flamingos. Após sairmos da estrada, chegamos às formações chamadas de Monges de La Pacana. Foram lançadas de um vulcão a 25 km de distância, esculpidas pela ação do vento, chuva e neve, por milhares de anos, lembrando a silhueta desses religiosos. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti